Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. Se você já pratica o Bible Journaling ou quer iniciar, acho que este vídeo pode te inspirar. Desejo que todo mundo que assistir sinta-se convidado a fazer seu Devocional Criativo junto comigo. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro o processo que realizo até chegar no momento de fazer o Retrato Criativo da Leitura. Eu o deixo indicado ao final para quem tiver interesse. Então antes de ilustrar uma passagem bíblica, eu tenho um momento de comunhão com Deus, que é um momento de reflexão, silêncio, oração. Então, esta parte eu não farei com vocês em vídeo, eu fiz antes de começar e já separei o material para realizar o Bible Journaling. Aqui na tela vocês já estão vendo a indicação da passagem, então se vocês quiserem, podem pausar este vídeo, fazer a leitura, fazer a reflexão e voltar aqui para junto comigo ilustrar a sua fé. A leitura, ela foi feita nesta minha bíblia, que é católica e me acompanha há mais de 20 anos. O devocional eu vou fazer nesta, que é uma das minhas bíblias preferidas, foi uma das primeiras que eu adquiri com espaço para anotações. O estudo eu registro neste caderno, que é muito lindo, com capa dura, as páginas elas são amareladas, pautadas. Na descrição eu deixo os links para a compra da bíblia e do caderno. Trouxe vocês para bem pertinho, o meu ponto de partida vai ser este adesivo aqui, que é bem referente à leitura que eu fiz hoje. Estes adesivos são produzidos pela Tami, que tem um canal aqui no YouTube e faz um trabalho lindo voltado para o Bible Journaling. Aqui na descrição eu vou deixar o link para a loja dela, que fica hospedada no site Shopee e tem diversos produtos. E esses adesivos são simplesmente maravilhosos. Então, já vou tirar ele aqui da carteirinha. Eles são em um material transparente, então dá um efeito muito bonito e delicado quando aplicado. Parece que foi impresso na folha e eu gosto bastante do efeito que ele dá. Então, tirei ele aqui da cartelinha. Eu tenho aqui esse papel que eu utilizei como rascunho em um vídeo que eu fiz aqui no canal há muito tempo atrás, até é um vídeo de uma decoração que eu fiz também nessa bíblia, ó. Foi essa decoraçãozinha aqui, foi em 2020 que eu fiz essa decoração e eu utilizei essas nuvenzinhas aqui como molde para reproduzir com o pastel seco esse formato de nuvem, esse fundinho aqui como se fossem nuvens. E aqui eu tenho esse rascunho que eu guardei e eu decidi que eu vou utilizá-lo hoje. E deparei com ele dentro da minha caixinha de itens para Bible Jonalyn e me senti convidada a utilizá-lo, então vou fazer isso agora. Não vou deixar ele parado aqui, não. Vou tirar esse pedacinho. Notem que foi bem um rascunho mesmo, tô até com algumas manchinhas. Mas eu vou dar uma renovada nele, tirar essa partezinha aqui que tá manchada, amassada. E vou utilizar como parte da minha decoração. Vou fazer a aplicação aqui, pra isso, colinha bastão. Ótima, porque não traz muita umidade pro papel, então, se comporta muito bem com o papelzinho da Bíblia, que é um papelzinho mais fino, mais delicado. Quero aplicar este adesivinho aqui embaixo, tenho aqui este adesivo de papel que eu vou colocar na parte superior aqui da página, como marcação da passagem. Eu sempre gosto de deixar uma marcaçãozinha, caso eu precise encontrar a passagem, fica mais fácil. Tenho aqui também estes rubons, é desta linha aqui da American Crafts, exclusiva pra Bible Jonalyn, mas eu não sei como que ele está, se ainda está ativo, porque o bom tem isso. Depois de um tempo, ele resseca, e aí não consegue mais transferir. Então, vou retirar, vamos ver se eu vou ter sorte. Queria usar essa cruz aqui, deixa eu separar essa estrelinha. Eu não quero utilizá-la nesse momento, e vamos ver se vai estar ativo ainda. O bom é um material que se a gente não utiliza, ele realmente resseca. E aí, eu quero combinar junto com esse adesivo. Essa é a minha intenção. Não, acho que assim pode ser bom. Vamos ver se vai dar certo. Vou tentar transferir aqui com esse palitinho de madeira, que não tem ponta. E não vai danificar o papel da Bíblia, realmente está ressecado. Não está mais transferido. Então, o que que eu vou fazer? Vou cortar ele como se fosse um apliquezinho. E vou colocar com cola, porque não vou perder a oportunidade de utilizá-lo. Mas o bom tem isso, é um material que, depois de um tempo, se não é utilizado, ele resseca e não transfere mais. E esse aqui, não é por falta de qualidade, porque a American Crafts faz produtos de excelente qualidade. É realmente porque sofreu a ação do tempo, e aí para de transferir. Para quem não conhece, o rubom, ele é um adesivo de transfer, que quando pressionado, transfere para o papel ou para outro item que esteja sendo aplicado. Mas, com a colinha, deu certo. Separei aqui, essa minha cartelinha, que eu tenho alguns pedacinhos de washi tape, que eu quero colocar essa listradinha. Vou usar aqui meu agulhão. Para retirar. Esse agulhão, ele é muito bom, porque a pontinha dele é retrátil, é como se fosse uma caneta, então é bem seguro. Mas eu já tenho ele há muito tempo. Infelizmente, não é um produtinho fácil. De encontrar. Comprei, na época, em uma loja especializada em materiais para scrapbook. Se eu achar, eu deixo aqui o linkzinho para vocês. É da marca Tim Holtz. Esse agulhãozinho aqui. Ai, gostei muito dessa composição. Com a faixinha. Tenho aqui, essa bandeirinha, que eu separei para sinalizar. Agora, eu não sei se eu coloco aqui em cima. Acho que não. Acho que eu vou colocar aqui, ó. Se eu colocasse em cima, ia tapar o título do livro. Mas aí, eu poderia escrever o título, isso não é prejuízo. Mas eu acho que na composição, a bandeirinha fica mais bonitinha aqui nessa lateral. Tenho aqui alguns pré-cortados, que eu estou querendo utilizar. Tem vários modelinhos. Eu deixo dentro desse saquinho, porque me parece mais fácil na hora que eu vou buscar. Ai, gostei desse ramo aqui. Vou fazer essa composição. Gostei. Ah, eu vou querer colocar esse pré-cortado de bíblia ali. Fazer essa sobreposição, deixando um pouquinho mais alegre. Vou pegar essa caneta esterográfica vermelha. Para fazer um destaque no versículo 2. E aqui, eu vou fazer a anotação. Vou usar essa caneta esterográfica azul para fazer a parte da escrita. Finalizei minha anotação, deixa eu colocar a bíblia em uma posição melhor e afastar o olhar de vocês um pouquinho. Para que vocês possam ver como ficou. Acho que assim eu melhoro um pouquinho o campo de visão de vocês. Bible Journal finalizado, espero que este vídeo tenha tocado o seu coração como um convite para te aproximar de Deus. Eu vou ficar muito feliz em ter a sua companhia. E se você aceitar o convite de fazer o seu devocional junto comigo e postar nas redes sociais, por favor, me marca para que eu possa ver. E não esquece que mês que vem este vídeo volta e temos um novo momento de comunhão com Deus. Seguimos conversando, deixa nos comentários a hashtag nuvens de papel, para eu saber que você assistiu até o final e marcar seu comentário com um coraçãozinho. Aqui do lado eu vou deixar indicado dois conteúdos que podem te interessar. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.